O Plano Nacional de Educação pode colocar o MEC como protagonista e como principal ator, mas ele não é do MEC, ele é de toda a sociedade brasileira. Veja, não é um plano federal de educação, antes de mais nada, é um plano nacional. Nesta ocasião, o legislador brasileiro e depois a presidenta da República se debruçaram sobre recomendações, indicações, convicções que tinham sido elaboradas por conferências em vários níveis, culminando na Conferência Nacional de Educação, de modo a poder fazer mais do que um projeto técnico para a educação, um projeto de nação. Se nós temos um projeto de nação, é no Plano Nacional de Educação que ele tem um dos seus maiores elementos, os seus maiores fatores. Ele discrimina com detalhe as metas que o país pretende perseguir na faixa educacional, desde a creche até a pós-graduação e além da pós-graduação. Nós temos, então, uma definição muito clara, quantificada de quais são as metas do Brasil. É um programa ambicioso, sem dúvida, mas é porque a sociedade brasileira se permitiu ser ambiciosa. Ela se permitiu considerar que todos os atrasos educacionais que tivemos ao longo da história têm que ser sanados. E também porque a sociedade brasileira tem pressa. Ela não quer esperar muito mais tempo para chegar a um ponto em que não só se universaliza a educação, para o que caminhamos tanto nos últimos anos, em especial desde o governo do presidente Lula e continuando com o governo da presidenta Dilma Rousseff, mas também para que essa educação agora universalizada, no fundamental, perto de se universalizar na pré-escola e no ensino médio, para que essa educação tenha a qualidade que ela merece. Todas as estratégias foram, nesse sentido, consideradas. Estratégias quantitativas, mas também estratégias de qualidade. Então, tudo isso foi construído para suprir essas falhas históricas que, de certa forma, nos envergonham. Pensar que a América Hispânica, em 1530 e pouco, já tinha sua primeira universidade e que o Brasil demorou 400 anos para ter sua primeira universidade funcionando de fato. Pensar que a Universidade do Brasil, com esse nome tão belo que recebeu, foi criado em 1920, basicamente para otorgar um título, dizem as lendas, ao rei da Bélgica, e não exatamente para funcionar, demorou mais de 10 anos para que começasse a funcionar, perto da data também que surgiu a Universidade de São Paulo. Tudo isso é muito complicado. Pensar que tínhamos, no ano em que entrei na universidade, 100 mil estudantes universitários no Brasil, quando hoje temos instituições universitárias que se gavam desse número de alunos, tudo isso são atrasos, que é o ponto de honra para nós todos, independentemente de linha política, simpatia ideológica, de convicção religiosa, é um ponto de honra para todos nós resolver esse atraso e garantir o futuro. Há uma vantagem de quem entra com certo atraso nas disputas, é que não tem que percorrer degrau por degrau do que os outros percorreram. É que nós podemos nos beneficiar já da versão mais adequada, mais avançada, mais democrática, mais desenvolvida do que tem que ser feito. Nós temos a experiência disso todo dia. Pessoa que nunca mexeu no computador e que não precisa começar com um 286 dos anos 80, mas nem passar por todos os tipos de DOS que já houve, se é que alguém lembra o que isso era, mas pode entrar diretamente nas coisas mais modernas. Por isso mesmo, quando discutimos o que vamos dar aos estudantes, como vamos substituir, como vamos distribuir o livro didático, pensamos cada vez mais nos formatos eletrônicos, nem convém usar demasiado a palavra tablet, porque pode ser que daqui a um, dois anos, já haja outra forma mais envolvida disso. E isso é admirável, essa possibilidade, e o que nós precisamos agora é estar à altura disso. Este ano do PNE foi muito importante para isso. Há pessoas, há jornais que hoje apontaram o que não foi feito. Eu não vou fazer a velha e surrada metáfora do copo meio cheio e meio vazio, porque não está pela metade, mas tomemos poucos dados. Ontem, à noite, quando eu desliguei o computador, tínhamos 1.918 municípios com a lei aprovada, sancionada, melhor dizendo. A lei sancionada, 1.918. Um mês e pouco atrás, o secretário Binho me mostrou a página, essa página admirável, que não estamos podendo acessar agora por um problema de conexão, mas da qual o secretário do Sclaudio nos fez uma apresentação rápida. Há um mês atrás eram 800, foram quase 1.200 em um mês, e hoje são 2.718, ou eram, às 14 horas. Quer dizer, de ontem à noite para agora, tivemos 710 novas leis sancionadas. Os estados, tínhamos ontem de manhã 4 estados, os 3 da letra M, Maranhão, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e Rondônia. Hoje já tivemos mais estados, enquanto estava saindo do gabinete, eu soube que o Pará e o Paraná acabavam de sancionar as suas leis. E se olharmos com atenção e virmos que o critério, como foi apontado aí, é que em um ano se elabore o projeto de lei, não é que esteja ele em vigor, não é que esteja sancionado, esteja elaborado. 90% dos municípios já têm o projeto elaborado. Sem contar o fato de que 700 municípios têm, hoje, o projeto já aprovado no legislativo, aguardando a sanção, que deverá ocorrer nos próximos dias, acreditando eu que muitos desses projetos serão sancionados ainda hoje ou amanhã para aproveitar exatamente essa data de celebração. Mais do que a sanção das leis, porém, o que faz parte do PNE e permite dizer que ele já está em vigor, já está em andamento, já está em funcionamento, é o debate. O PNE não é um conjunto apenas de regras que o legislador sancionou e agora é executivo que se vire, agora é executivo que aplique. Chamemos técnicos. E eles farão as coisas. Quem pensar assim não entendeu nada. Porque o PNE é, sobretudo, esse processo de discussão que, desde vários anos, galvaniza a sociedade, fazendo as pessoas perguntarem o que querem como boa educação. E, nesse sentido, este ano inteiro de debates, que em alguns lugares começaram cedo, em outros se demoraram, tiveram todo tipo de óbice ou de problema, mas que estão chegando a um bom termo, este ano de discussão faz parte desta necessidade que sentiu a sociedade brasileira de mostrar seu compromisso com a educação. Discutir educação é ter compromisso com a educação. E ter compromisso com a educação é debatê-la. Quando surgem debates sobre educação, o que dá vontade de dizer é, haja mais, não é que haja menos. Não é vamos resolver, vamos encerrar o debate. Nós precisamos, em certos momentos, como legisladores, que vários dos aqui presentes são, como membros do Poder Executivo, que vários outros somos, precisamos, em algum ponto, chegar a um compromisso e dizer, vamos fazer isso, vamos parar a discussão aqui e aplicar. Mas, a rigor, não estamos parando a discussão, porque é próprio da educação que ela nunca para. Se há um objetivo que temos que ter muito claro é, nós temos que ter a universalização? Sim, nós estamos perto dela na pré-escola, estamos, não tão perto, mas nesse caminho no ensino médio, mesmo na creche, tivemos grandes avanços nesses últimos anos e temos metas para isso, meta da universalização. Meta segunda, que é a meta da qualidade. Temos um propósito de melhorar a qualidade e conseguimos essa inclusão, esse acréscimo, sem perder em qualidade, na verdade, criando indicadores poderosos para medir a qualidade, que mostram que avançamos, ainda que menos do que desejaríamos em nosso foro íntimo. Mas há um terceiro ponto, que é bom frisar, tudo isso não dispensa a criatividade. Quando nós queremos aumentar a quantidade ou melhorar a qualidade, há sempre o risco de que a gente faça isso da forma tradicional, da forma que já existe. E não é isso que deve acontecer. O que deve acontecer é um aumento também, uma mudança, na verdade, não um aumento, uma mudança nas formas de educação. Aproveito, eu acho que não saudei você, Eduardo. Saúdo, Eduardo Lecham, presidente da Concedica, aqui está presente, tendo uma viagem longa a fazer hoje à noite para Porto Velho. Muito obrigado por você ter vindo nesse momento. Mas, enfim, nós temos que colocar na educação criatividade. A metáfora que eu gosto é no momento em que a educação brasileira estiver boa, estiver rodando a 100 por hora, 120 por hora, vamos ter que trocar a roda o tempo todo. Não existe a ideia de parar a roda e vamos agora trocar, e vamos suspender tudo, não. Nós temos que garantir a educação universal de qualidade e ainda assim, e além disso, na verdade, e além disso, temos que mudar os parâmetros, os modos de ser. Por isso que as discussões são tão importantes, como a discussão sobre o ensino médio, deputado Reginaldo. Como toda essa discussão que chega a nós, que é vital para o avanço da educação. Então, esse é o ponto primeiro que eu queria frisar, quer dizer, esta mudança, tanto se fala que o Brasil não tem um projeto de nação, eu penso que o projeto de nação do Brasil tem um dos pilares na educação. Eu acentuo também a presença de deputados e parlamentares de distintas linhas políticas para frisar um ponto importante. No momento em que as temperaturas políticas estão aquecidas no país, no caso da educação, temos um grande consenso sobre a realidade dos fatos. Poucas pessoas dirão que negarão os fatos que são atestados por inúmeras pesquisas convergentes. Podemos ter diferenças quanto à prescrição de como melhorar isso, mas mesmo essas divergências não são tão grandes, embora convenha que as aprofundemos. Embora seja fundamental, e agora eu conclamo todos a isso, avançar na discussão dos métodos pedagógicos, das formas de educar. Creio que nós demos um passo gigantesco com esse plano, mas agora resta-nos a tarefa de implementá-lo e um fator fundamental para isso é ver de que maneira vamos ensinar. Desculpem, eu me corrijo. De que maneiras vamos ensinar? Porque não há nenhuma intenção do governo e seria um despropósito impor uma única maneira de ensinar. O Brasil é um país de diversidade. A diversidade que está presente nos costumes e para a qual temos inclusive uma secretaria especial no MEC, dado que é uma premência ética do país, superar o preconceito, a discriminação, que também fazem parte dos nossos pecados, tudo isso vem junto com a ideia de nós também discutirmos as diferenças de métodos pedagógicos e procurar aqueles que sejam mais efetivos, sejam melhores na construção de uma educação que seja melhor. Estamos diante de vários desafios e vários pontos têm que ser frisados. Primeiro ponto, o federalismo é uma convicção da sociedade brasileira. Nós tivemos um período colonial baseado nas cidades, nos municípios. Daí a importância de a Constituição de 88 ter reconhecido o município como ente federado. Não é mais o Brasil uma federação de estados que por sua vez se divide em municípios. É uma federação de estados e municípios. Mas nós temos a tradição colonial do município que é sucedida no período da regência pelo papel novo dado às províncias dentro das quais os municípios perdem um tanto de seu poder e desde a república com a autonomia conferida aos estados mas que também deixa os municípios num outro patamar. Tivemos um grande trabalho de centralização do poder federal desde a revolução de 1930 até o final da ditadura da última ditadura e última para mim não é só uma questão de data é ser a última mesma de nossa história. Mas nós tivemos desde então este avanço que a Constituição de 88 retoma da federalização. Então a educação ser competência dos estados e municípios em suas distintas esferas e da união é uma determinação que o legislador que o constituinte estabeleceu no sentido de que temos que trabalhar juntos e temos que trabalhar juntos para um bem maior. não existe melhor síntese da democracia e da república do que a obrigação de atores diferentes e até divergentes trabalhar em conjunto por um bem maior. Independentemente de nossas posições políticas é isto que o Brasil está construindo. É este o avanço em nossa democracia. E por isso na educação a federação é tão importante. É tão importante que isso assim se dê. é certo que temos algumas escolas federais de primeiro nível na educação básica mas elas são poucas. Não podemos compará-las com as 197 mil escolas de educação básica pública no Brasil. Não podemos ter o mesmo nível de exigência hoje. Nós queremos que todas tenham o mesmo nível mas para isso é importante esse trabalho pelo qual em vez de termos um ator centralizado a união administrando dirigindo tudo tenhamos 5.570 atores municipais e 27 atores no nível dos estados e do Distrito Federal trabalhando em conjunto e procurando todos nós nos acordar discutir combinar esta tarefa mesma de conversa negociação divergência e administração da divergência é educativa porque ela nos ensina o que é o respeito ao outro e o que é sobretudo esse ponto decisivo não se pode nunca pôr em risco o bem comum por causa de divergências pessoais ou particulares o bem comum tem que ser um valor sempre superior a todos nós e acho que esse é o grande ponto em que para mim como estudioso da filosofia política é importante estar aqui no Ministério da Educação é porque educação e democracia andam juntas se a nossa democracia tem falhas teve falhas teve e ainda tem algumas falhas também isso certamente está ligado ao fato de que nossa educação teve e ainda tem falhas a diferença é que hoje temos certeza de onde estão as falhas eu gosto de lembrar anotações que o Imperador Pedro II fazia quando visitava o colégio tinha desde então seu nome que continua que está na órbita federal que é um dos orgulhos nossos e ele fazia críticas ao método dos professores é bom é bom alguém que critica os métodos mas por outro lado o Imperador convivia com uma sociedade em que eram pouquíssimas escolas o Imperador educador o que eu aprendi a admirar além do Monteiro Lobato que eu comparava por vezes até mesmo a Marco Aurélio Imperador de Roma o Imperador culto não se esforçou por uma educação brasileira mais ampla e é isso essa dívida gigantesca que veio desde 1985 em especial desde a Constituição de 88 assim por a todos nós as tarefas são muito grandes não é a crise deste ano que abate as tarefas porque as tarefas eram grandes e continuam sendo grandes cabe a nós levar a termo esse projeto para levar a termo esse projeto nós estamos com várias ações eu gostaria de comentar algumas pelo menos quer dizer nós temos pela frente pelo menos duas conferências nacionais até 2024 que devemos organizar sobre a educação nós temos esses planos estaduais e municipais que foram elaborados e que estão sendo sancionados e haverá que colocar todos eles em relação entre si e promover essa cooperação temos que desenvolver e implantar o sistema nacional de avaliação da educação básica temos também que apoiar estados e municípios na elaboração de leis que favoreçam a gestão democrática em cada sistema de ensino que é outra determinação do plano precisamos elaborar e implantar a base nacional comum curricular em regime de colaboração e essa base nacional comum está sendo discutida por um grupo abrangente que representa todos os estados tem representantes dos municípios também e que se nutre de representantes qualificados tanto das diferentes áreas do conhecimento quanto também dos professores que estão na rede pública trabalhando efetivamente não é um projeto de sábios externos ao mundo real é um projeto do mundo real e é um projeto que rompe com qualquer ideia de enciclopedismo de conteudismo elementar ao contrário o que esse projeto pretende é qualificar altamente os alunos e dar um sinal poderoso as redes estaduais municipais e a própria pequena rede federal de educação básica de quais são os pontos principais a conhecer nós precisamos também estabelecer e implantar o custo aluno qualidade direcionando para isso a ação supletiva precisamos essa é uma meta mais longa mais difícil ampliar os recursos de 7 para 10% do PIB não faremos isso com facilidade mas por isso mesmo temos uma meta tão grande tão elevada precisamos mostrar que fazemos bem a educação vamos convencer a sociedade a aumentar a destinação de recursos para a educação à medida que mostrarmos que com o que temos somos capazes de fazer mais e melhor e que então se justifica fazer ainda mais e ainda melhor esse é um desafio que temos diante de nós e por isso mesmo neste ano eu estou concitando todos os setores do MEC a avaliar suas ações a verificar os seus programas a ver toda a parte que pode ser melhorado e de modo que possamos quando a situação econômica melhorar continuar lutando por esse avanço do que vai pela nossa frente essas ações não minimizam a necessidade de instituir o sistema nacional de educação conforme o artigo 13 do PNE que nos dá até 25 de junho de 2016 para sua instituição o documento está disponível já na internet as colaborações e discussões são mais do que bem-vindas são solicitadas nós queremos repito educação nunca padece de falta de discussão o mal para a educação não é o melhor nunca padece de excesso de discussão não foi um ato falho foi um erro mesmo o educação o problema para a educação nunca é excesso de discussão o problema sempre é falta de discussão então para que isso aconteça nós devemos articular nosso trabalho em algumas dimensões para que aconteça o sistema alterações na lei de diretrizes e bases é preciso recuperar para a LDB um capítulo que organize o sistema nacional baseado em referenciais de qualidade para orientar toda a política educacional vinculando o financiamento para garantir o direito constitucional à educação é preciso regulamentar o artigo 23 da constituição federal para definir de forma mais clara qual responsabilidade cada ente federativo no exercício das competências que são comuns a todos na oferta educacional com a qualidade que se deseja e que se definiu é preciso ainda adequar as regras de financiamento para que cada ente federativo tenha os meios necessários para cumprir seu papel determinado pela constituição pelas leis pelo plano repito nacional e vamos dizer pela convergência das convicções da sociedade brasileira é preciso ainda adequar os sistemas estaduais e municipais às novas regras completando a arquitetura do sistema nacional tudo isso não é pouco temos muita coisa pela frente para esse debate todos serão chamados e é fundamental que contribuam para a construção de tudo dos acordos possíveis já que como disse no início o plano nacional de educação é de todos nós uma palavra ainda sobre a pátria educadora o mote que a presidenta Dilma Rousseff lançou quando de sua reeleição pátria educadora é um conceito que remete obviamente ao de bairro educador cidade educadora território educador é a ideia de que a educação não é monopólio dos sistemas de educação educação não tem dono educação não é do MEC não é das secretarias estaduais lamento muito Eduardo não é das secretarias municipais lamento muito também professor mas ela é de todos ela é muito mais ampla do que sistemas mesmo que tenhamos um quarto da população brasileira neste momento na educação básica 50 milhões de crianças e adolescentes a educação está presente no advento de uma cultura da paz está presente quando substituímos o ódio pela disposição favorável ao outro quando nos dispomos a discutir com argumentos em vez de brigar com as pessoas só porque divergimos quando nos dispomos a escutar o outro e talvez a mudar de ideia se formos convencidos tudo isso faz parte da educação e o território o bairro a cidade educadora o território porque abrange também os meios rurais obviamente cidade e bairro poderiam ser demasiado urbanos toda essa espacialização educadora significa que pretendemos que o convívio das pessoas seja uma forma educativa que as pessoas ganhem no contato com os outros vamos tomar um exemplo que sei que não agradará a todos mas a proibição do fumo de cigarro em lugares fechados sei que há descontentes há pessoas que não gostam disso mas foi um avanço civilizatório que conseguimos anos atrás era inteiramente normal infligir ao outro o nosso não interessa nem se é vício a nossa a fumaça que exalávamos hoje isso se tornou inaceitável é um avanço em termos educativos é um avanço em termos de respeito ao outro e isso se liga com muitas outras formas de respeito ao outro que adquirimos quantas faltam reclamamos muitas vezes no Brasil do desprezo pela fila o que é a fila se não a efetivação na prática da igualdade entre todos nós ninguém é melhor que o outro para passar na frente e por aí vai é este o sentido da pátria educadora e é um sentido no qual sem dúvida a educação eu tranquilizo a todos nós Eduardo professor mas é um sentido no qual todos nós ganhamos bastante juntando nossos esforços para conduzir um ambiente de convívio melhor esse convívio melhor que queremos ter